Essa força vem aqui dentro de vocês Vocês podem até tocar o céu e crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra superar Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando a fortaleza Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus te amassará Mas eu vou Campeão, vencedor Essa fé que te torna imbatível Mostra o seu valor Parabéns para todos Deus te amassou A todos os professores A história que é muito linda A todos nós que estamos aí sensíveis E deixar bem claro pra vocês Que quando a gente vem trazer o Cuidando das Emoções O primeiro a ser cuidado somos nós E a gente está muito bem Fortes e felizes De ver como está tudo fluindo Tão bacana Apesar dos pesados Parabéns para vocês Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL